1,10m de altura, 43 anos de idade, moradora do Parque Alvorada, zona norte da capital. Dona de uma alegria para dar e vender. Quem será essa mulher, hein? Ah, é? Eu me chamo Sueli Silvia. Eu vou arrasar nesse ano Carnaval 2018. Eee! Na semana passada, Sueli foi escolhida a rainha da pessoa com deficiência no Carnaval de Teresina deste ano, em uma disputa acirrada com nove candidatas. Agora, ela aproveita o reinado. Para mim foi muito mesmo gratificante, muito. E foi que, em parte, três vezes, foi difícil demais. Porque a outra, as minhas amigas, eram muito boas também. O prêmio de dois mil reais chegou em boa hora, já que Sueli está desempregada. Por enquanto, ela faz apenas participações em eventos culturais. Em casa, a vida não é fácil. A residência não é adaptada. Usar a geladeira ou a pia sempre precisa de um banquinho. Para subir na cama, tem que dar um pulinho. Durante a vida, por causa do nanismo, Sueli sofreu bastante preconceito. Quando a gente vai passar, a mãe da criança, ó, não passa não, não vai fazer isso não, que ela vai te pegar. Aí tem música, ó, não dá para fazer isso, porque é devido à sua estatura. Deixando os problemas de lado, há dez meses, a rainha, mãe de duas filhas, ganhou Leandro, o primeiro neto. Ser mãe duas vezes. Tá aproveitando? Tô. E muito. Tô da Arante Amiga. E onde Sueli passa, no Parque Alvorada, o carinho é sempre garantido. A Sueli, para mim, é uma pessoa excelente. É a animação desse bairro. Ela alegra nossas vidas. E agora a Sueli diz que vai me ensinar a sambar. Vai dar certo isso? Vai dar certo. Só samba no pé e glamour. Pode ser que eu melhore até o carnaval. Por enquanto, vamos deixar a rainha sambando sozinha. Então, vamos lá. Tchau. 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 Obrigado.